Universidade e Sociedade. Esse foi o tema que encerrou a série de coloques Unicamp 50 anos, parte da programação especial do aniversário da universidade. A conferência foi do coordenador geral da Unicamp, Álvaro Penteado Crosta. Um dos pontos abordados foi o papel social da universidade, que vai além de formar profissionais. Eu avalio como uma necessidade de comunicarmos à sociedade o valor da universidade pública e o retorno, o real retorno que ela dá à sociedade. Nós citamos aqui, além da formação de profissionais, de jovens profissionais, a formação de docentes e pesquisadores, não só para as universidades públicas e privadas, mas para o setor privado. Boa parte dos nossos ex-mestres doutores está atuando hoje no setor privado, desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo produtos que a sociedade demanda e necessita. Isso não se faz sem uma universidade forte e nos modos que nós conhecemos. Cobrar pelo serviço da universidade ou, pior ainda, privatizá-la, certamente vai prejudicar toda essa atuação. A cobrança é, inclusive, inconstitucional. Nós teríamos que alterar a Constituição para permitir isso e eu tentei demonstrar na minha palestra que isso é uma falácia. Não se consegue cobrar do aluno o custo real da universidade, porque há várias atividades aqui, como, por exemplo, na área da saúde, que não são diretamente ligadas ao ensino e que não estão sendo custeadas hoje pelo Estado, na sua plenitude. Elas são, a maior parte, custeadas pela universidade. Então, não é esse o modelo, não é esse o caminho que nós queremos. Nós queremos, na verdade, mostrar o valor da universidade pública à sociedade e pedir que ela continue financiando na altura das suas necessidades e das suas demandas. A extensão foi colocada em pauta, já que os impactos sociais dessa atividade promovem a relação entre a universidade e a sociedade. Eu achei a palestra muito boa no sentido de colocar o compromisso social de uma universidade pública gratuito de qualidade. Em um ano, a série Colóquios ofereceu nove conferências com o objetivo de aproximar professores de educação básica e a Unicamp. Os temas agradaram quem dedicou nove sábados à troca de conhecimento. Eu tenho estado em todos os colóquios aqui da Unicamp. São oportunidades incríveis. Eu tive a oportunidade de saber exatamente sobre vários, não só sobre vários temas, mas de estar contextualizando com os fatos atuais, com os momentos de pesquisa, os momentos de crise pela qual a universidade tem presenciado. E foi muito válido para mim, não só na integração, para me atualizar, como também conhecer outras pessoas, outros profissionais. Uma abertura incrível, inclusive essa sobre o doutor Álvaro Crosta. Eu não tinha ideia de como funcionava a Unicamp, mesmo com a integração com todos os professores. E eu acho que foi muito válido. Eu aproveitei demais. E principalmente esta do doutor Álvaro, eu pude entender o quanto é magnífico o trabalho da Unicamp e o quanto extrapola o acadêmico. E também diante dessa crise pela qual o país está passando, diante dos números, dos orçamentos e de tudo o que acontece na Unicamp. Então, acho que foi uma coisa muito interessante para mim, não só como profissional, como professora, e também agora no LabJor, pretendendo ao mestrado. É uma integração muito interessante. Gostei demais das palestras. E essa coisa de aproximar a universidade, de quem está fora dela, realmente trazer essa proximidade, porque muitas pessoas não sabem o que acontece aqui dentro. Então, foi uma ponte, uma ligação, realmente com o que acontece aqui dentro, com o restante do mundo, vamos dizer assim. Então, foi muito válido, muito interessante, muito rico. E é uma pena que esteja chegando ao fim e fica o pedido de que isso possa acontecer em outros momentos. Ítala Otaviano, que dirige a Comissão de Eventos Unicamp 50 anos, avaliou a série de colóquios. O balanço é muito positivo em termos de universidade, da nossa universidade, porque ela, de fato, ela continua protagonista das grandes questões. Neste início do século XX, ela quer continuar nos próximos 50 anos. E uma outra surpresa, bom, não é surpresa, a qualidade das mesas foi sempre de muito nível acadêmico e as mesas, em geral, trouxeram alentos a temas que a universidade se preocupa, a temas que nós temos produção significativa no cenário internacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho